Esse é um Landau 1975 manual, e se você era milionário ou presidente na década de 70, esse era o carro pra você. Porque não existia, e talvez até nem exista até hoje, nada mais confortável, nada mais gostoso de rodar mais bruto, ao mesmo tempo do que um Landau. E no vídeo de hoje, a gente vai ver tudo sobre essa máquina com câmbio manual, olha só que curioso, vou mostrar por dentro todas as peculiaridades, todos os luxos, o conforto desse carro pra seis pessoas. Vamos falar da motorização V8, vamos falar do porta-presuntos do câmbio manual, e é claro que a gente vai levar ele a dar um rolê e ver qual é que é. Mas antes de mais nada, meus agradecimentos, aqui é o Automotive São Paulo que me prestou esse carro aqui, passa lá no Instagram deles, vê que carro que você quer que eu filme, que eu filmo aqui pra você. E não tem lugar melhor pra gente começar a falar dessa máquina que é o Landau, do que aqui a parte da frente, também conhecendo pelas pessoas mais legais do mundo, como a Frenteira. Frenteira extremamente comprida, nariguda, assim como eu, como você, ui, bem sabe, bem bonito, né, teu símbolo aqui, enfim, é inspirado no Lincoln, né, só que o Lincoln era assim. Eles simplesmente deitaram aqui, né, o para-chocão, aqui os farol, tudo, é uma frenteira realmente bem imponente, né, bem bonito. Bom, mas eu sei que vocês estão querendo saber daqui, né, da motorização, então vamos olhar. E abrindo aqui o capô, então, temos acesso ao coração da Fera Motoror 4.9 V8, então, claro, carburado pra época, né. Não temos manto acústico aqui, mancada, dona Ford, mas temos uma quase que espécie aqui de braços pantográficos aqui, já estou contente. Bom, vamos falar dos números desse V8 aqui, afinal de contas, são 199 cavalinhos, 39,8 de torque a 2.500 giros. Aí você vai falar assim, nossa, Lucão, só isso, só 199 cavalinhos, você tem que levar em consideração a época, né, a gente está falando de uma época pré-Atari, né, não existia nem Atari nessa época, né, não dá pra você querer comparar com o Playstation 5, com os carros de hoje, mas era um número bem impressionante, afinal de contas, também esse carro é bem pesado, 1.838 quilos, 10 a mais que sua sogra depois da feijoada, e tem uma relação peso-potência de 9 quilinhos para cada cavalinho. Tudo isso com tração traseira e deve garantir um 0 a 100 ali, mais ou menos, por volta de uns 14, 15 segundos. E eis que chegamos aqui na belíssima traseira do Ford Landau, somos brasileiros e gostamos de uma traseira assim, larga, bonita, hein, rapaz, que coisa linda, lindo é o teto também de vinil aí, o dono pintou assim, parece um couro na cor do carro, bem bonito, hein, rapaz, que carro lindo. Esse carro aqui é o carro ideal pra você que gosta daquele seriado Chaves, porque ele tem um monte de chaves, é uma só pra portas, outra pra dar partida, outra pro tanque de combustível, enfim, os carros eram assim nessa época, né, tanto que pra abrir aqui o porta-mala você precisa inserir aqui a chave e precisa estar do lado certo, senão ela também não abre. E aí você tem acesso aqui ao grandioso porta-presuntos. Bom, grandioso mais ou menos, né, que você deve esperar aí uns 800 litros, não, 400 litros, que pra época era muito, né, mas pros padrões atuais não é tanto assim, né, isso já vou explicar o porquê. Todo forradinho, você não vê lata em lugar nenhum, quando você tira e coloca a mala, é forrado também. Aqui não tem forração, mas tem instrução aqui, ó, pra tirar, né, assim, acessar o painel traseiro, tirar o estepe, né, tem tudo instruções. Aliás, o estepe que rouba aqui grande parte do porta-malas, né, ele é do mesmo tamanho das rodas aqui de fora, aro 15, que pra época era grande, hein, hoje é impensável um carro de mega luxo como esse, aro 15, né, totalmente impensável. Mais coisas da época. Dá pra você levar aqui uns 5 presuntos que eles vão no conforto, ou alguma coisa maior, tipo a sua sogra. E eis que finalmente entramos aqui no Landaio, o Banco da Frente é um espetáculo. Lucão, você vai mostrar o banco de trás, calma. Primeiro o Banco da Frente, e vocês vão entender o porquê. Bom, pra princípio de conversa, né, o banco aqui corre, então eu consigo ajustar, né, uma distância. Segunda coisa, três lugares aqui. Pois é, três lugares, dá pra todo mundo sentar bem, sinto só abdominal. Tem esse tecido aqui, acho que o dono colocou, acho que não é o original, o tecidinho, né, normal esses carros, né, depois de um tempo você precisa restaurar, mas ó, o conforto é simplesmente absoluto. Não, cara, assim, é conforto o sofá da vovó. Sabe o sofá da vovó, aquele sofá que você sente, você afunda, assim, fica assim, parece que tá numa nuvem, parece isso daqui. Muito louco, hein. Agora, fora o banco, né, o acabamento muito bom aqui, é um courinho aqui, courvinho, sei lá, tudo soft touch, ó, 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 padrão, né, padrão de acabamento, né, padrão. Lembrando que esses carros aqui eram presidentes de companhia petrolífera, presidentes de países, né, no caso do Brasil. Mas é simplesmente espetacular o conforto, nossa, que vontade de comprar um desse, hein, rapaz, que vontade. Faz tempo que eu avaliei um, faz mais de três anos, mesmo porque eu achei que era hora de avaliar outro. É também, bom, porque esse é manual, que é diferente do outro, que eu avaliei do meu amigo Luiz. Um abraço pra você, Luiz. O que é bem legal, o volante, extremamente fino, olha isso, olha isso, não é nada, é uma finura. Aqui a buzininha, né, aqui o símbolo, bem legal, setinha, tudo isso, afogador, tal, tudo isso. E as chaves aqui, né, que eu já comentei com vocês, tal. Nível do combustível, você vê que tá em português, vazio ou cheio, né, aqui se eu fizer assim, ó, acabou, gastou tudo. O velocímetro aqui ia ser até 200 por hora, que nessa época era muita coisa, era um absurdo. Reloginho, analógico. E sim, se você é da realeza, como esse carro aqui é, o seu reloginho é analógico, como esse daqui é. Aí sim, eu gostei. E por falar em gostar, se você me seguisse lá, na rede das dancinhas, TikTok, se você me seguisse lá, digita lá, carro chefe, que você me acha. Postei vídeo primeiro desse carro lá. Fora isso, né, olha o acabamento aqui, muito bonitinho, né, pra puxar aqui pra acender os faróis, né, limpador, né, aqui, aqui se eu acionar ele joga o esguicho, que eu não vou jogar. Radinho, ó, olha, olha, quali... Ih, tá funcionando, não acredito. Não achei que eu ia estar funcionando. Olha lá, legal, hein, de coleção mesmo, né, placa preta. Placa preta é placa preta, pai, placa preta é placa preta. Vindo mais pra baixo, ar-condicionado, galera, olha isso. Sim, Enzo, eu sei que seu cuide outsider tem ar-condicionado, mas nessa época ar-condicionado e no carro era, assim, coisa de magnata, magnata. Não é à toa, né, que esse carro era de magnata. Esse carro, assim, se a gente for adaptar pros padrões atuais, não só de salário mínimo, mas também de poder aquisitivo, que isso muda com o tempo, mas também de, enfim. Esse carro aqui hoje custaria equivalente a uns 650 mil reais, né, um carro equivalente a esse, vamos dizer assim. Que seria ali uma Maiba, agora você pode ter reparado que tem um negocinho aqui e tem um negocinho aqui, pois é, é a seta. Olha isso que legal. É uma em cada lado. Agora o negócio do ar-condicionado aqui, ele é bem fraquinho. Novamente, era normal pra época, tanto que este carro tá com o ar-condicionado adaptado aqui. Porque ele veio, né, de longe esse carro, né, então tá aqui o ar-condicionado adaptado, né, funciona muito bem, muito bem. Muito melhor, né, do que o original, que não funciona lá essas coisas. Para isso, né, a gente tem uns breguenites aqui, bem interessante aqui, escrito ar. Nossa, Lucão, o que é isso daqui escrito ar? Que loucura é essa, Lucão? Pois é, como lá na Towner, ele tem uma entradinha de ar aqui embaixo, né, então você abre e vem um arzinho lá de fora aqui pra cabine, pra circular um pouquinho mais de ar. Isso era muito usado, né, para as versões que não tinham ar-condicionado, que fazia falta, né, além do rádio original, né, o dono colocou aqui um outro sistema, aqui mais moderno, pra pausar mesmo, né, carro é pra ser usado. Vindo mais pra cá temos o porta-luva, ó o acabamento, ó, ó a madeira aqui, e detalhem, o porta-luva tem chave. Sendo o lugar ideal pra você esconder o telefone da sua amante, ou do seu amante, eu suspeito que na época quem tinha um carro desse, hein, conseguia vários. Acho que até hoje, até hoje. E antes que eu me esqueça, vindo mais pra cá, tem umas coisas muito legais aqui, ó, escrito capuz. Que diacho é isso, Lucão? Capuz? É uma tradução do inglês, né, porque o capô, ou capu, que as pessoas chamam em inglês, chama hood, que também pode ser a mesma palavra usada pra gorrinho, pra gorra. Você sabe do moletom, quando você coloca? Então, aí, traduziram. É, basicamente pra abrir ali o capô. Temos aqui o freio de mão, que é de pé, igual no Corolla Cross, aqui pra soltar o freio de pé. E o legal é que fica uma luz aqui acesa, pra você saber que ele tá acionado, ó lá, se eu soltar, ela apaga. Bem legal, pisca alerta aqui. Deixa eu acionar de novo. Bem da hora, hein. Mil preocupações com mil detalhes, do jeito que eu gosto. A porta aqui, que acabamento, hein, ó. Que acabamento. Vem aqui que eu vou te mostrar. Antes de falar do acabamento, o negócio que é muito legal é como você abre a porta. Cadê o negócio de puxar, Lucão? Fica aqui, ó. Tá vendo esse negócio? Ó, ó. Ó o trabalho que ele faz. Primeiro, ele sobe pra... Tá vendo? Ó, ó. Ele vai pra cima. Quase que eu comente o pleonasmo de falar sobe pra cima. Ó, ó. Ó a qualidade. Vocês percebem? A qualidade do metal, ó. Faço assim, depois eu puxo. E aí, lá, abre. Tá um negócio de dois, duas etapas pra abrir a porta. Olha só. Tem uma luzinha pra não ver um louco aqui de Twingo arrancar a sua porta fora. Tudo encarpetado. Aqui também, aqui também, né. Aqui, infelizmente, não tinha vidro elétrico, né. Mas tá escrito aqui Landau, pra você não se esquecer. Que carro que é. E olha a qualidade desse soft touch. Olha isso. Olha. Olha a qualidade disso daqui. É simplesmente espetacular. Olha o barulho da porta, ó. Ai, quem gosta de carro antigo, adora esse barulho. Você pode ter visto que a gente tem, tipo, dois. Duas manivelas pra abrir o vidro. Uma aqui embaixo e outra menor. Menorzinha aqui em cima. Quem acha isso? É pra abrir aqui o quebra-vento. Pois é, ao invés de abrir na mão, você gira a manivela. Que é bem legal. Você gira, ela abre, entra ventinho. Você não quer, você gira pro outro lado e ela se fecha. Você gosta de ficar abrindo na mão, não. Isso é coisa de plebeu. Não combina com um carro desta categoria, desta estirpe aqui. Vindo mais pra cima, temos aqui o para-sol. Olha a qualidade. Olha a qualidade. Olha a qualidade. Outro para-sol aqui e o retrovisor, né? Que fica pequenininho aqui no meio. Bem legal. Tem a luzinha de cortesia aqui. Bem legal, né? Uma luzinha pra frente. Outra luzinha aqui pra frente. Aqui a luzinha quando abre a porta. Bem legal. Bem bacana. Qualidade. Até a talça PQP pra todo mundo. Aí sim eu curti, hein? Que carro, hein, senhores? Que carro, hein? De qualquer maneira, chega de falar. Aliás, tem que mostrar o câmbio pra vocês, né? Que fica aqui na coluna, né? Muito louco. Você puxa aqui a ré, né? Então, primeira, segunda, terceira. Bem legal. Isso aqui vai ser engraçado de dirigir. Aliás, temos três pedais, né? Embreagem, acelerador e o de freio. Que tá escrito aqui, freio a disco. Pra você não se esquecer que ele tem freio a disco. Porque era moderno pra época, a verdade seja dita. Agora sim. Chega de falar. Vamos levar essa máquina, dar um rolê e ver qual é que é. Mentira, tem que mostrar o banco de trás. Vem comigo. Já aqui no banco da traseira do Landau. Que conforto. O conforto é absoluto. Aqui não dá, hein? Temos a CPHP para todos. Chupa essa manga virtuos, obviamente. Claro que a gente não tem encosto de cabeça, né? Sinto só abdominal mesmo. Mas, rapaz, eu tô num conforto aqui, ó. Num conforto que acho que eu só estaria se eu tivesse numa Maibá. E olha, olha. É um sofá, cara. Olha isso. Tem sofá que não é confortável como esse. Se não for ninguém aqui no meio, você pode abrir. Tem tipo um apoiador de braço aqui com um pedaço de couro. Não sei pra quê. Aqui, ó. Ó, luzinha de leitura. Aqui atrás tem mais um, tipo um espacinho aqui. Tipo um porta-treco. A qualidade aqui do teto é espetacular. Fora, claro, o espaço, né? Parece que eu tô falando de espaço sideral, de tão gigante. Que é, olha isso, ó. Aqui pra cabeça me some nos dois dedos. Até que não é assim tão gigantesco. Se eu tivesse de topetão ia raspar. Mas, cara, eu tô muito confortável aqui. Sensacional. Qualidade aqui da porta é idêntica. Lá da frente, ó. Plum! E abre com a diferença que a gente tem cinzeirinho aqui. Um em cada ponta, né? O couro aqui, olha só. Olha que espetacular. Que carro hoje em dia que te dá uma qualidade dessa? Nenhum. Fora isso, temos um belíssimo espaço para os joelos aqui. O banco da frente tá regulado pra mim, como você sabe muito bem. Eu tenho. 1,83m. E antes da gente continuar. Ó. Ó. Dá uma cabeçada aí no like pra ajudar nós. Ó a responsa a gravar. Espetacular Landau. Vocês não pedem carro antigo? Tá aí o carro antigo. Manda pro seu avô. Manda pro seu pai. Pro seu tio. Pra sua sogra. Né? Tem um lugar lá atrás, lá pra ela. É. Pra ajudar nós, né? Deixa o like aí pra ajudar. Bom. Vamos falar do espaço aqui, então. Olha aí, galera. Olha aí. Me sobra aqui quase um kid de espaço. Tem espaço pra enfiar o pé embaixo do banco. O túnel central é alto. Tração traseira. Mas dá pra três pessoas viajar aqui tranquilamente, né? Tem aqui uns bolsinhos, né? Pra você levar, sei lá, alguma revista aqui da época. É. Eu não lembro qual revista era da década de 70. Mas tem. Chega de falar. Vamos levar essa máquina, dar um rolê e ver qual é que é. E é isso aí, galera. Olha a gente aqui dirigindo a barca. Legal que eu consigo ver lá o final do carro, né? Isso é muito bom. Direção ultra, ultra macia, hidráulica, né? Com folga. Com férias. Férias de final de ano. Olha, olha o golzinho. Ei, goleta. Quase base no Landau. Ei, meu Deus. Vamos lá, galera. Vamos com calma que o pessoal hoje tá meio nervoso, hein? E hoje ainda é quarta-feira. Pelo menos a data que eu tô gravando é quarta-feira. Que máquina. Ai, que gostoso. Gostoso. Segundinha. Opa, não entrou a segunda. Agora entrou. Segundinha. É diferente, né? Dirigir com o câmbio aqui. É uma experiência diferente. Tem que ir com calma aqui porque só passa ele, né? Ele é mais ou menos na altura de uma... Ruham. Uma Ruham Rebel. Segundinha. É bem diferente trocar a marcha aqui. É bem legal, bem legal. Bem gostoso de andar, né? Bem suavão na nave. Bem luxo, assim. Você não sente nada. Ultra. Ultra macia. Suspensão. Rodar. É muita... Apesar de não ter tanta cavalaria assim, né? 200 cavalinhos, né? 199, não é nem 200. Você tem um bom torque e relativamente em baixa rotação. Então, assim... Opa! Então, assim... Você... Você tem muita potência. Então, você não precisa pisar muito no acelerador. Você vai assim, tranquilão, né? É um cruise, assim, né? Cruise no sentido de cruzar. De cruzar a rua. Não o Chevrolet Cruze, claro. Carrão. 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 A embreagem super macia. Eu tô bem... Bem surpreso o quanto a embreagem desse carro é macia. Eu juro pra vocês que eu tava esperando, assim, um carro... Né? Uma embreagem bem mais... É... É... Pesada. Mas, enfim... Uma delícia de andar. Uma delícia. Um belíssimo exemplar. Muito conservado. É... Muito gostoso de rodar. Faz muito tempo que eu dirigi um Landau, né? Muito legal. Muito legal. Agora, acho que eu já peguei o esquema aqui do... Do câmbio na coluna. Que delícia, galera. Que delícia. Olha. Eu não vou correr, não. Eu não vou correr, não. Primeiro porque acaba o combustível, né? Vamos falar de consumo. Dados da época, tá, galera? Dados... Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Já não passa ele e outro carro. Tem que esperar aqui pro outro carro. Rapaz, o Fiestinha veio no ódio, hein? O Focus, aliás, veio no ódio. Se ele soubesse que eu confundi o Focus dele com o Fiestinha, ele vai ficar no ódio de mim. Aqui, só passa ele, ó. Só passa ele. Dados de consumo da época, tá, galera? Da época. Quatro na cidade e seis na estrada. Pois é. Um desse zero fazia isso. Hoje em dia, vai fazer isso? Não sei. Talvez um tão conservado assim que nem esse faça. Mas tem que lembrar que a gasolina daquela época não tinha tanol, que nem a de hoje tem, né? Não sei se vai fazer. O pouco o tanque é grande, né? São quase cem litros de tanque, então dá até pra você ter uma certa autonomia, não tem que ficar abastecendo toda hora. É isso. Ele tem o tamanho de uma Ram 1500 e o consumo igual. E o consumo igual. Super divertido, galera. Super divertido. Eu tenho muita vontade de ter uma barca dessa, assim, pra andar, pra andar mesmo. E gravar os carros e ir com um carro desse. Simplesmente fantástico. É muito confortável rodar num carro desse. É muito confortável. É muito confortável. É surreal. Agora, o mais confortável mesmo é ali no banco de trás. Lembrando que a tração traseira, e como eu sempre digo, tração traseira é que nem toca. Só gaita, quem sabe. Aí, terceira marcha, vai que vai. Vai que vai. É uma delícia de andar. Uma delícia. É uma delícia. É uma barca, assim, você vai flutuando. Parece que você tá no tapete do Aladinho, assim, sabe? Você não sente. Você não sente as imperfeições, você não sente nada. Cara, isso é impressionante rodar esse carro hoje, em 2023. Imagina, 75 anos atrás, galera. Surreal, hein? Super aprovado. E esse foi o Landau, hein? Nota 10, é claro. Absoluto, espetacular. Olha a qualidade do couro aqui do Teto do Vini. Sei lá. É simplesmente espetacular esse carro. É, tudo bem, né? Novamente, que seria como comparar com os dias de hoje, talvez com uma Baiba. Ah, um carro de 700, 800 mil reais. E mesmo assim, capaz que deva algumas coisas. Simplesmente espetacular. Obrigado vocês que me assistem, que me dão a oportunidade de dirigir joias como essa. É, faz 4 por litro, mas você não vai se importar, não, pelo conforto. Tem outros vídeos aqui no canal pra você assistir. Nos vemos na próxima e valeu!